Música Manter a esquerda sobre alto e manter pelo meio sobre alto, 50 sobre chegada, cortar, esquerda 6 longa e parar, 5, 4, 3, 2, 1, vai, 50, esquerda 6 sobre alto, direita 6 sobre alto, extralongo, 30, direita 4, esquerda 6 sobre alto, extralongo, fecha para 3 sobre alto, e direita 3 longa, cortar, abre para 6 sobre alto, 30, esquerda 6 sobre alto, longo, cautela, 30, curva direita 4 pelo portão muito estreito, e alto, para direita 6 longa, poça d'água, 30, esquerda 4 sobre alto e cortar direita 4 longa, esquerda 5 lenta, cortar, 30, curva esquerda 4, cortar e direita gancho ao redor dos farros, 50, esquerda 6, 120 sobre ponte, estreita, esquerda 6 longa, fecha para 3, não cortar, 30, direita 4 sobre alto longo, e esquerda 4 longa sobre altos, 100, direita 6 extra longa, fecha para 5, extra, extra longo, fecha para 3, 30, cortar, esquentar 4 sobre alto longo, e direita 5 sobre alto, fecha, 30, Direita 5 sobre longa, na placa, cortar, esquerda 4 Direita 5 longa, 80 Curva escondida, direita 3 longa, abre sobre alto E alto, 50 Alto, esquerda 4 longa, fecha, não cortar, abre sobre alto E esquerda 6 sobre altos, 50 Alto, esquerda 5, cautela, direita 3, fecha sobre alto E esquerda 5, lenta, longa, sobre alto, 30 Curva escondida, direita 3 longa, fecha, estreita Abre longa sobre alto, cautela, estreita, esquerda 3, sobre alto Direita 6 e esquerda 3 longa, direita 4 sobre alto E demagar, 4, esquerda longa, fecha, virar esquerda 90 graus, abre longa E direita 4, abre sobre alto, 30 Esquerda 5 sobre salto, 30 Direita 6 sobre alto, 30 Esquerda 4, lenta, longa, fecha para 2 E curva, direita 1, ao redor dos fardos, 50 sobre alto Esquerda 6, direita 5 longa, abre sobre alto, 50 Direita 4 sobre salto, esquerda 4 longa, não cortar Abre sobre alto, 30 Esquerda, gancho no final E direita 6, flat, longa, 130 Manter pelo meio sobre alto, e direita 6 E manter a direita sobre 200 Direita 4, muito longa, fecha para a direita, gancho E esquerda 6 longa, e direita 5 longa, e esquerda 6 sobre alto, 80 Esquerda 5, não cortar, sobre alto, e direita 6, 100 Esquerda 6, 120 Esquerda 6 sobre alto, e cautela, direita 4 longa, fecha E esquerda 6, extra, extra longa, e direita 6, extra, extra longa, fecha para 5 100 Esquerda 5 longa, 150 Esquerda flat sobre alto, 140 Esquerda flat sobre alto, 140 Curva escondida, direita 1 Abre pelo portão estreito, 30 Curva esquerda 1, abre pelo portão estreito, 120 20, cortar, esquerda 6 sobre depressão, e direita 5 sobre alto, extra, extra longo, abre sobre alto, 50, manter flat pelo meio sobre alto, 100, manter a esquerda sobre alto, salto, 120, alto, salto, e direita 5, e esquerda 6, não cortar, 100, manter pelo meio sobre alto, grande, salto, 40, esquerda 4, longa, abre, e direita 6, 70, direita 4, longa, abre, e esquerda 4, longa, 30, direita 6, abre, longa, e esquerda 6, lenta, e direita 6, longa, fecha para 3, longa, abre, 30, direita 5, longa, abre, 30, direita 4, longa, fecha, 50, direita 4, fecha, esquerda 5, muito longa, fecha para 4, cortar, e direita 5 sobre alto, e 5 longa esquerda, caldela, não cortar, sobre chegada, para, para. Mantém pelo meio sobre alto, e direita 6, sobre chegada, 100, e parar, 5, 4, 3, 2, 1, vai. Esquerda 6, abre, sobre alto, e direita 6, longa, sobre alto, e esquerda 6, e direita 6, longa, abre, sobre alto, 50, esquerda 4, e não cortar, direita 3, longa, sobre alto, e não cortar, direita 3, longa, sobre alto, manter a direita, sobre 40, esquerda 3, e direita 2, muito longa, após junção, abre, 30, direita 3, 30, cortar, esquerda 4, sobre alto, manter pelo meio sobre, 150, cautela, esquerda 4, sobre alto, estreito, 30, manter pelo meio sobre alto, 50, esquerda 5, e, direita 6, 30, direita 6, abre, mantém pelo meio sobre alto, e mantém a direita, e esquerda 4, 150, 150, direita 4, e esquerda 6, lenta, 30, curva escondida, direita 1, Abre, 100, curva escondida, esquerda 1, 60, curva esquerda 1, abre, para 3, longa, curva súbita direita 2, 80, virar direita 1, longo, sobre junção dupla, Abre, e esquerda 6, longa, fecha, virar gancho aberto, a esquerda, Abre, flex sobre alto, longo, 30, esquerda 6, e curva direita 4, 40, Direita 6, sobre alto, devagar, 50, esquerda, gancho bem fechado, 30, direita 4, longa, abre, 90, Esquerda 4, longa, fecha, 200, esquerda, flat sobre alto, após junção, 200, curva lenta escondida, direita 1, E esquerda 5, longa, abre, e alto, e esquerda 6, 50, Salto, direita 4, longa, 80, Alto, e esquerda 6, longa, fecha para 4, Para manter pelo meio, sobre salto, 80, curva direita 3, 100, curva escondida, esquerda 4, Estreita sobre alto, salto, abre, longa, esquerda 6, sobre salto, duplo, e direita 5, cortar, Manter a esquerda sobre alto, manter pelo meio, sobre alto, 50, sobre chegada, cortar, esquerda 6, longa, e parar. Manter a esquerda sobre alto, e manter pelo meio, sobre alto, 50, sobre chegada, cortar, esquerda 6, longa, e parar. 5, 4, 3, 2, 1, vai, 50, esquerda 6, sobre alto, e direita 6, sobre alto, extra longo, 30, Direita 4, e esquerda 6, sobre alto, extra longo, fecha para 3, sobre alto, E direita 3, longa, cortar, abre para 6, sobre alto, 30, esquerda 6, sobre alto, longo, cautela, 30, curva direita 4, pelo portão muito estreito, e alto para direita 6, longa, poça d'água, 30, Esquerda 4, esquerda 4, sobre alto, e cortar, direita 4, longa, e esquerda 5, lenta, cortar, 30, curva esquerda 4, cortar, e direita gancho ao redor dos fargos. 50, esquerda 6, 50, esquerda 6, 120, sobre ponte, estreita, esquerda 6, longa, fecha para 3, não cortar, 30, 30, direita 4, sobre alto, longo, e esquerda 4, longa, sobre altos, 100, Direita 6, extra longa, fecha para 5, sobre alto, extra, extra, longo, fecha para 3, 30, cortar, esquerda 4, sobre alto, longo, e direita 5, sobre alto, fecha, 30, Direita 5, sobre lomba, na placa, cortar, esquerda 4, e direita 5, longa, 80, curva escondida, direita 3, longa, abre, sobre alto, e alto, 50. Alto, esquerda 4, longa, fecha, não cortar, abre, sobre alto, e esquerda 6, sobre altos, 50. Alto, esquerda 5, e cautela, direita 3, fecha, sobre alto, e esquerda 5, lenta, longa, sobre alto, 30, curva escondida, direita 3, longa, fecha, estreita, abre, longa, sobre alto, e cautela, estreita, esquerda 3, sobre alto, e direita 6, e esquerda 3, longa, e direita 4, sobre alto, e devagar, 4, esquerda longa, fecha, virar esquerda 90 graus, abre, longa, e direita 4, abre, sobre alto, 30, esquerda, 30, esquerda 5, sobre alto, 30, direita 6, sobre alto, 30, esquerda 4, lenta, longa, fecha, para 2, e curva, direita 1, ao redor dos fardos, 50, sobre alto, e direita 6, e direita 6, e direita 5, longa, abre, sobre alto, 30, esquerda, gancho no final, e direita 6, flat, longa, 130, e 30, mantém pelo meio, sobre alto, e direita 6, sobre chegada, sem, preparando. Direita 5, longa, abre, sobre alto, 50, 5, 4, 3, 2, 1, vai! Esquerda 6, longa, sem, manter a esquerda, sobre alto, salto, 50, direita 5, lenta, 40, direita, gancho, bem fechado, sem, curva, esquerda, gancho, bem fechado, não cortar, 120, direita 6, abre, sobre alto, 50, e, manter pelo meio, sobre grande, salto, 50, alto, e esquerda 6, sobre salto, e manter a direita, sobre 180, sobre alto, longo. Cautela, curva escondida, direita 3, esquerda 4, abre, longa, e, direita 5, 50, direita 6, 150, direita 4, longa, abre, sobre salto, e, direita 6, sobre depressão, e alto, cautela, esquerda 4, sobre alto, abre, abre, 40, esquerda 4, abre, para 6, para manter a direita, sobre salto, e, manter a direita, sobre alto, 30, esquerda 5, cortar, direita 6, 60, e, esquerda 6, e, direita 3, fecha, e, esquerda 4, sobre alto, abre, 30, abre, 30, direita 5, fecha, e, esquerda 4, abre, sobre alto, 100, e, manter pelo meio, sobre alto, salto, 50, direita 6, longa, e, esquerda 6, extralonga, fecha, para 3, abre, e, direita 4, fecha, sobre ponte longa, fecha, para 3, manter a direita, sobre 80, para manter pelo meio, sobre longo, alto, e, salto, 80, manter a esquerda, sobre salto, e, direita 4, longa, abre, sobre alto, devagar, 30, curva esquerda, gancho, fechado, 80, manter a esquerda, sobre alto, 30, direita 6, longa, e, manter a esquerda, sobre alto, 50, esquerda, 4, sobre alto, muito longo, abre, 150, direita 6, 80, curva escondida, direita 2, abre, 150, esquerda 5, sobre alto, 30, direita 5, longa, abre, sobre chegada, e, esquerda 6, longa, e, para alto. O que é isso? O que é isso?